Estou aqui hoje com a carabina Nitro X Soft Action E é uma carabina nova que chegou para manutenção E eu vou mostrar para vocês a velocidade que ela veio O chumbo que eu estou utilizando é um chumbo bem leve É o Crosman Pointed, né? O Hunting, ele é um chumbo mais leve Ele tem em torno de 14 grans 14 e alguma coisa, não me recordo ao certo Então vai dar bastante velocidade 834 Pés por segundo 838 pés por segundo 843 839 Eu vou então agora efetuar a troca da bucha de IPU Pela bucha e liter gans Depois eu faço a instalação do kit de 70 kg E do kit de 75 kg 843 843 20 20 20 20 24 20 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva. E volta a linha do tiro, vou mostrar para vocês como ficou simplesmente trocando a bucha de PU. É o chumbo da Kroosman Pointed. 14,35 grains. É isso aí. 853. 851. 858. 850. 840. Esse deve ser o chumbo. Até vou repetir esse disparo. 846. Essa é a velocidade que fica a carabina Nitro X Soft Action com a troca da bucha de PU. É isso aí. 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 É isso aí.